Quando a onda ao se espraiar No seu manto de branco Com ternura Minha vida é outro mar É Jesus a dar-me a mão Com ternura Não hesito, vou em frente a navegar Na certeza de ir mais além E meu barco a portar Nesse cais descansar Jerusalém Que alegria então será Ver amigos dar as mãos Meu Jesus sorrindo está É o centro da atenção Que traz paz ao coração Ao nascer de uma manhã Que se dá nessa atenção E que nunca acabará 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 De 194 Lei Se thumbnails